Oi, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rogue Company, esse jogo de tiro da Hi-Haz, que ainda não lançou, tá? Na fase beta, pra essa fase beta você tem que comprar uns pacotinhos, mas quando lançar vai ser grátis pra Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC. Se você tiver interesse de jogar, clica no link aí no topo da descrição, que você vai direto pra Epic Store, e já dá pra comprar um dos pacotes de incentivo ao game aí aos produtores. Certo? Hoje a gente vai jogar de Lancer, que é um personagem que eu gostei pra caramba, eu não travei ela, deixa eu travar. A ideia da Lancer é que ela é uma personagem furtiva e rápida, tá? Então a gente vai puxar pro Close Quarters sem fazer barulho. A minha ideia de jogar com ela é sempre tentar flanquear os caras. Se você não conhece, eu tô boiando, eu fiz um vídeo, o meu primeiro vídeo do game foi explicando sobre ele, e agora é a jogatina com cada um dos personagens, certo? O link está aí no topo da descrição. Por algum motivo me chamou de 261, 262, 263. Não sei porquê, mas tudo bem. Eu sou eu, a Lancer, tá? Vamos que vamos. A gente fez uma gameplay irada no último vídeo. Começar na lojinha, a Lancer tem a SMG e a escopeta. Eu não gosto da escopeta, então eu vou de SMG, eu gosto mais de brincar com ela. E a pistolinha dela é boa, então eu já vou pegar dois níveis da pistolinha dela, tá ligado? Fiquei rapidão, mano, ó. Tem que ser tipo... Tá ligado? Mas a gente vai conseguir. Depois eu tenho que comprar as habilidades também. Um que eu quero muito jogar é o Dallas, velho. O Dallas parece ser muito divertido de jogar, mas a gente conversa na próxima. Esse mapa aqui eu não joguei não, caralho, que da hora, velho. Fiz cagada. Voltou, tá. Eu tirei o mouse da tela. Vai, amiga, corre. É que não pode sair, cair segurando o W, que ele buga. Seguinte, o ponto que a gente tem que dominar é aquele ali, só que os caras já vão vir. Então eu já vou usar minha habilidade, já vou furtivamente, eu vou tentar pegar eles já de costas, tá ligado? Hum, não deu, não deu, não deu, não deu. Minha arma ainda tá meio fraca pra isso. Talvez eu devesse ir pra escopeta. Talvez eu vá pra escopeta. Eu não gostei de nenhuma escopeta no game, mas talvez a dela funcione, tá ligado? Caralho, mano, o mapa é muito legal, velho. É uma favela. Que irado, ó. Caralho, irado, irado. Eles tão hackeando, os caras tão pegando, a gente precisa acelerar o negócio aqui. Correr, o cara tá nas costas, a gente precisa focar no objetivo, tá ligado? Eu vou tentar ir sem barulho. Deu muito ruim. Pinei o que sei, filhão. Beleza, foco no objetivo. Cara, a gente pegou o objetivo, na real eu não queria sair daqui não, mas eu realmente acho que eu vou de escopeta, velho, porque não rolou. Uma parada é true. Ela fica rápida, hein, mano? Nossa senhora! Não, deixaram os caras pegar. Putz. Ué! Alguma coisa bugou meu tiro, vocês viram? Hum, eu devia ter ficado ali porque eu tava travando o negócio deles, mas tudo bem, eu consigo chegar ali de uma maneira interessante também, com a minha skill furtiva. Cara, eu acho que realmente com ela eu vou ter que jogar... Lascou. Meu amigo, os caras viraram essa partida aqui de maneira meio, meio... Os caras viraram essa partida aqui de maneira meio espetacular, velho. Meu time vai chegar agora ali, né? A gente vai ganhar na quantidade mesmo. Caraca, mano, essa partida aqui já foi mais barra. É, eu acho que a SMG dela, não sei porquê, não tô encaixando, né? Vamos ver, vai, vamos ver. Talvez ela seja o personagem pra eu mandar a escopeta braba aqui. Custa 8k a escopeta? A arma dela é a escopeta mesmo, mano. É, né? Dei mole, dei mole. Mandei mal, mandei mal na escolha de arma logo na primeira rodada ali. Vamos ver se eu consigo compensar agora. Porque a minha ideia é flankear os caras, tá ligado? Mas eu preciso ser um pouco mais decisivo, porque de fato eu consigo colar neles. Então, só que aí como eu sou muito rápida, eu já vou rushar e vou tentar garantir o spot, tá ligado? Forcei muito, forcei muito, mano. Eu mandei bem, o negócio dela é a escopeta mesmo. Eu forcei muito só nessa subida aí, eu dei de cara pros malucos, tá ligado? Eu não precisava ter feito nisso, não. Podia ter sido 10 vezes mais furtivo que a parada ia funcionar melhor. Mas é isso, achei a mão. Ó. Quando eu bato no X1 com os malucos, eles não tem nem chance, tá ligado? Hum, não deu. Ah, eu devia ter matado ele e saído correndo, né, mano? Ela é isso, velho. Ela é passar pelo maluco de escopeta, descer a bala e sair fora, tá ligado? Tá ligado? Ah! 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 Agora é minha skill, hein, mano? Moleque, deu certo ainda, viu, mano? Foi por pouco, mas deu certo. Ok. A escopeta é a braba dela. 16K, eu vou conseguir dar o double upgrade na escopeta. Remove penalidade de movimento. Cause mais dano a equipamentos. Não. Não, silencio o som dos meus passos. Isso aqui eu silencio o som dos meus passos quando eu não tô correndo. Talvez eu devesse ter juntado uma grana pra comprar o machado, tá ligado? Mas tudo bem, segue o baile. Vamos que vamos que o bagulho é louco. Esse ponto tá muito mais pra nós do que pra eles, entendeu? Agora. Então eu vou aproveitar a minha habilidade, na real. Nossa, mas aquele cara é muito rápido, velho. Ai, caraca. Tá, eu tenho que forçar. Eu tô forçando muito. É um personagem que eu não devia estar batendo tanto de frente, tá ligado? Eu tô muito confiante com a minha escopeta. E na real eu devia estar jogando mais na moralzinha. Sim, tá ligado. O que é isso? 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 O que é isso?